Fala galera, eu sou o Green Matthews e no vídeo de hoje estou aqui com mais um vídeo do jogo LEGO 2K Drive, rapaziada. E no vídeo de hoje vou ajudar vocês a coletar todas as 15 engrenagens prateadas dos grandes sertões. Lembrando que os capítulos de cada engrenagem vão estar aí no vídeo, tá? Então é isso, deixa o like e bora pro vídeo. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.